Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Clochê e vim hoje rapidinho, gente, pra mostrar pra vocês que eu achei barbante super barato no Armarinhos Fernandes em Santo Amaro. Achei os fios peludinho por R$ 11,99, gente. Achei também o Euro Roma Brilho, gente, Euro Roma Brilho, por apenas R$ 11,30, gente. Tinha branco, tinha cru, tinha vermelho, umas cores, uma mais linda que a outra, gente. Gente, fiquei apaixonada e lógico que fiz uma compra, uma big compra, né, gente? O Ecosoft, gente, da Euro Roma tava a R$ 11,90. O Euro Roma, gente, o cru, ordem 8, ordem 6 e ordem 4, tava tudo a R$ 11,90. R$ 11,90. Qualquer cor, tendo ele no 4, no 6 ou no 8, ele tava a R$ 11,90. E claro que eu aproveitei, né, gente? Aproveitei pra comprar diversas cores, aproveitei pra fazer uma big de uma compra, porque não é todo dia que a gente acha barbante promoção, né? Eu tô comprando os meus barbantes desse mesmo, da Euro Roma e de outras marcas, por R$ 15,00 esse cone aí, ó. E hoje eu achei por R$ 11,90, tá? O Big Cone, gente, tava R$ 34,90. R$ 34,90 o Big Cone, gente. Super, super top. 1,8 kg, tá? Por R$ 34,90. E claro que eu aproveitei, né, gente? Porque a gente não é besta quando a gente acha promoção assim, ainda mais em épocas de crise, de pandemia, que tá tudo aí muito alto, muito alto mesmo. A gente aproveita. O Bandeirantes, gente, eu achei a R$ 14,50. Também tava com umas cores lindas, maravilhosas, gente. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Mostrando aí pra vocês que tem barbante bom aí, com preço bom, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo.